Boa tarde galera, tudo beleza pessoal? Chegando aqui para mais um vídeo e hoje com o resultado da filmagem Vocês viram no vídeo anterior e Rafael teve a ideia da gente trazer o bebedouro e colocar aqui próximo da Lagoa Velha Estava passando alguns bichos e depois de 4 dias, estou vindo aqui para estar pegando a câmera Temos imagens já dos dois primeiros dias que a gente veio aqui e fez a troca do cartão de memória E deixamos mais dois dias Pessoal, e o resultado ficou incrível Por que eu estou dizendo isso? A gente conseguiu cena de um pássaro Que a gente ainda não tinha conseguido nenhuma imagem durante todo o nosso trabalho do canal E também do casal de raposa com o filhotinho galera Então o vídeo ficou top demais, o casalzinho de raposa com o filhotinho Ela chega aqui, bem aqui nesse ponto, ainda dá para ver aqui vestígios das mangas Aqui ó, a gente colocou bastante manga aqui ó E ele chegou, o casalzinho de raposa chegou E enquanto elas estavam por aqui o filhotinho estava se alimentando Então o vídeo ficou show de bola, vale muito a pena vocês acompanhar Isso foi nos dois últimos dias Que a gente conseguiu essas imagens Então vale a pena você acompanhar o vídeo completo para não perder nenhum minuto E o pássaro também que chegou e tomou banho ali Foi a primeira vez que a gente conseguiu imagens dele Então quem for chegando agora e não for inscrito no canal Pessoal, se inscreva aí, dá essa força para a gente Ativa o sininho das notificações E deixa um like bacana aí A respeito do vídeo, beleza? E desde já quero agradecer a todos vocês também Que estão acompanhando o nosso trabalho A câmera está lá Vou só transferir ela dali daquele ponto para o outro bebedouro agora E daqui uns dias a gente vem aqui Não vamos mais parar de estar colocando água aqui nem frutas Porque vamos alimentar aí esse casalzinho de raposa também Que está com filhote e vários outros bichos que estão vindo se alimentar aqui, beleza? Então acompanhe esse vídeo Espero que vocês gostem E as imagens aí da câmera de trilha começam com a gralha cancão Chegou interessada na fruta A noite chega e também um casal de raposas Agora observem o que elas vão fazer Nessa imagem ainda tem frutas no chão Agora já faltam algumas E elas ficam assim, vai e vem Com certeza as frutas elas estão levando para os filhotes que estão na toga E retornam também durante o dia E aí E aí E aí E aí E aí Mais uma gralha cancão. E agora o pássaro que eu falei a vocês que nunca tinha aparecido nos vídeos, essa aí é a alma de gato e ela gostou muito da água, veja só o que ela fez. Ela aproveitou e se divertiu bastante, tomou um belo banho. E agora o pássaro que a gente conhece como riscado. Mais tarde o casal de raposas retornam. E podemos ver que o bebedouro, a água já está bem pouca. Agora as imagens feitas depois da troca do cartão de memória. Veja que o casal de raposas chega e um filhote também acompanha. Agora elas estão ensinando ele a se alimentar sozinho. E eu acredito que tem mais na toca, porque elas levaram frutas, todo momento elas chegam, pegam algumas frutas e levam. E o filhote já aprendeu, pegam uma fatia da manga e some na caatinga. Depois retorna. Tchau. 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 E sobre o que eu falei de ter filhote na toca, é por conta disso aí. Veja que uma das raposas chega. Dá uma mordida nenhuma das mangas e volta para a toca. Mais tarde, essa outra chega. E também faz a mesma coisa. Agora o pequeno reaparece sozinho. Os pais já estão ensinando ele a se alimentar sozinho. Estão se afastando aos poucos. Isso prova que já ele vai ter que deixar o casal e partir na aventura sozinho. Agora a mamãe chega. Pega outra fruta e vai embora. E se tiver mais filhotes, já a câmera consegue registrar mais filhotes aí com elas. E pela manhã continua com as imagens dela. Já não tem mais água aí no bebedouro. E já que ela não achou a água, ela resolve vir aqui pertinho e farei já a câmera. Agora o filhote vem sozinho. Procurando frutas, mas já não tem mais nada. E já que ele não encontrou nada, resolve voltar para a toca. Tchau. 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 um casal de sonhinho. Chegou, mas já não encontrou mais nada. Nem água, nem frutas. E assim a gente encerra mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e ativar o sininho das notificações.